Música Brincadeira é a ordem do dia E no dia das crianças você vai saber O melhor jeito da criança crescer Com a ajuda de quem mais sabe de criança Atenção criançada O Criança Repórter está no ar Na primeira reportagem de hoje Você vai conhecer o Orlando Neto Ele só tem o olhinho, mas é muito esperto Eu fui até a casa dele Saber como ele brinca Música Música Pense em um bebê fofinho Pensou? É o Orlando Neto Com um ano e nove meses Ele sabe as cores, corta estalinhas Faz aquela bagunça na hora de brincar Nós fomos à casa dele E entrevistamos a mãe corujia do Orlando A Daniele Qual foi o primeiro brinquedo que ele ganhou? O primeiro brinquedo que ele ganhou foi esse aqui Eu comprei quando estava grávida Soube que era um menino Aí me apaixonei e comprei para ele Ele já está até velhinho porque ele já brincou bastante Você pode me dizer qual é o preferido dele? Ele brinca e gosta de todos os brinquedos Mas os preferidos são esses animaizinhos Que inclusive ele sabe os nomes Você sabia que os brinquedos das crianças São muito importantes para o desenvolvimento? A dica é presentear e educar ao mesmo tempo O uso móvel e colorido Colocado no urbesto em posições diferentes Para que a criança se movimente Os sons também, né? Para o estímulo auditivo Brinquedos que tocam Que fazem algum tipo de barulho, né? Porque tanto estimula o visual Como o auditivo Gatinha, a mamãe está tão cansada Olá, meu nome é Análise Estamos no lugar mais aconchegante da casa O quarto do Alando Neto E estamos aqui falando com a mãe dele outra vez Ele costuma dormir muito Não, ele não dorme muito, ele, né? Ele é bem ativo Mas ele tira um cochilo depois do almoço Mas ele dorme mais tarde Depois das 10 E ele dá trabalho de dormir também Quando você chega do trabalho Dá, dá sim Porque eu chego do trabalho de manhã E fico com saudade, né? Aí ele resiste para dormir Porque ele quer brincar Mas ele dorme, ele dorme E de madrugada ele acorda Dá trabalho de madrugada Sim Ele está acordando pouco Às vezes ele acorda para pedir mamadeira Ele acorda e fala assim Gagal, gagal O bebê que não mama Tem risco de infecção Tem risco de infecções respiratórias Infecções intestinais Não adquire imunidade Porque a imunidade da mãe É passada através do leite materno Então o bebê ao nascer Até os 6 meses de idade Está indicado exclusivamente o leite materno Para ficar bonitão Saudável e esperto Que nem o Orlando Neto Tem que se alimentar bem direitinho Amarelinha 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 Nahemi, você sabia que o primeiro dia de aula de uma criança É muito especial? Claro, para a criança Para os pais E para a escola também Nessa reportagem Você vai conhecer o Pedro e a Isabelle Eles começaram a estudar neste ano Frio na barriga Curiosidade e ansiedade Chegou o momento tão esperado A hora de ir para a escola Então a gente trouxe ela à escola Antes de iniciar as aulas A gente brincou com ela aqui no pátio Trouxe para ver os brinquedos O fato dos brinquedos serem coloridos E ser tudo organizado Tudo arrumadinho Ajudou muito Então assim Ela ficou durante muito tempo Falando Ah, eu quero ir para a escola Eu quero voltar lá Eu quero ir brincar Primeiro dia de aula As reações não são as mesmas Para todas as crianças Tem aquelas que pulam de felicidade E tem aquelas que choram E pedem para a mamãe não ir embora As reações que as crianças têm No início da vida escolar Elas são as mais diversas Tem criança que simplesmente dá tchau Para a mãe e para o pai no portão E isso gera uma angústia Por parte dos pais Porque é uma nova fase Então é um desapego Tem criança que grita Que chora Que se joga no chão Que induz vômito Que morde Se morde Morde os colegas Então todas essas reações Elas podem acontecer No início da vida escolar A especialista explica Que é normal as crianças Reagirem dessa maneira O importante é que os pais Percebam que isso é um processo natural De criança para criança Nenhuma criança vai se comportar Igual a uma outra E é por isso que é importante A escola ter um suporte pedagógico Psicopedagógico Para que a gente possa atender Essa criança e esse pai Com a maior qualidade Para que a criança Realmente se sinta feliz E ganhar a atenção Dessa turminha Não é uma coisa fácil A professora Rosana Reveu um segredo Como eu consigo fazer Com que eles prestem atenção No que eu vou falar Ou no que eu quero repassar Mas é através da música Conversas, rodinhas Socialização Ouvir também o que eles Querem falar Adaptado à escola O Pedro Henrique De quatro aninhos Tem muito a dizer E dá uma aula Quando o assunto é matemática Porque o número 3 Tem três lápis É o número 4 Porque ele tem quatro bolinhas E tem o número 5 Tem cinco quadrados A Isabelle não fica atrás Faz até planos E diz qual presente Quer ganhar no seu aniversário A minha mãe diz Que vai trabalhar Aí a minha mãe vai vir Amanhã ela vai colocar O meu aniversário aqui E depois eu vou Aí eu vou para a porta Aí eu vou viajar Ufa! Passados os primeiros dias de aulas Pedro e Isabelle Já estão totalmente À vontade na escola Pensa que acabou Se enganou Tem muito mais No próximo bloco A gente volta para falar De coisa gostosa Hummm Essa é a reportagem Que eu gosto Já imaginou se as crianças Fizessem a compra da casa? O Gustavo e o Hedricks Encararam essa missão Ih, Guga Mas eu acho Que não deu muito certo Essa eu quero ver Será que uma criança De 5 a 9 anos de idade Sabe o que é correto Comer para crescer saudável? Nós passamos A difícil tarefa De fazer a Feira do Mês Para uma dupla Muito sapeca Olá, eu sou o Gustavo Olá, eu sou o Hedricks A gente vai ser esse carrinho Nessa sexta Com um monte de coisa gostosa Então bora lá Quero acordar bem cedinho Fazer um lanchinho Lareja, café, leite, pão Quero também chocolate Yogurte, abacate Biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora Uma torta de amora Bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrada E uma baita fritada De carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrada E uma baita fritada De carne de cobre e tatu Até de tatu? De cobre faz mal Mas que comilão? Não, não, não Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Ih, olha lá O Gustavo e o Hedricks Passaram direto Não pegaram nenhuma fruta E nenhuma verdura O que será que a nutricionista Silvia vai achar disso, hein meninos? A criança não tem maturidade A criança ainda de entendimento Para fazer escolhas saudáveis E ela vai muito pelo paladar Pelo sabor Que é um dos primeiros órgãos Que a gente consegue perceber E ter contato com o meio externo Com relação aos alimentos As crianças encheram o carrinho E a cesta é de muita coisa gostosa Isso é verdade Mas comer pizza, salgadinho Biscoito e refrigerante com exagero Não faz nada bem à saúde Bem criançada Então assim, eu queria deixar um recado Para vocês É uma dica, né? Uma dica saudável Que vocês colocam em prática Enquanto eu estava observando O vídeo de vocês fazendo A compra, né? O supermercado E aí a dica que eu vou deixar Olha Pegar frutas, né? E começar a saborear as frutas Por exemplo Vocês passaram pelas bananas Pelas frutas, tangerina, laranja e nada E as frutas elas têm uma quantidade adequada De açúcar, né? E é um açúcar que tem uma absorção diferente Que faz bem para o nosso organismo E a frutose Tem as fibras, né? Que fazem Melhor ao intestino Diminui a questão do colesterol E da glicose Que é o açúcar que fica no nosso sangue Se a gente não controlar E tiver em excesso Pode virar doença séria Calma meninos Nem tudo está perdido A doutora Silvia Deixou a dica da lancheira Ideal para a criançada O ideal seria Aquele suco feito em casa Que você a condicionasse Numa temperatura adequada Se fosse uma garrafinha refrigerada Até porque é mais agradável Você ingerir Numa temperatura gelada Do que numa temperatura quente Na hora de escolher os biscoitos Você realmente Ter essa atenção De olhar para os rótulos E verificar Qual é o tipo de gordura Que compõe Que faz parte Desse produto Desse biscoito Que a gente está falando Biscoito Se existe gordura trans Se existe gordura saturada Então se tem esses itens Deixa de lado Ele não é a melhor opção O ideal é Sem gordura trans A questão do sódio Que a gente fala em sódio Mas a população conhece Como o sal Que é o cloreto de sódio O sódio é o grande vilão Na questão de aumentar a pressão Sempre está preferindo Alimentos com baixo Teu de sódio Buscar sempre as versões Integrais Que hoje a gente já tem No mercado Biscoito integral De várias marcas Você encontra Inclusive aqueles Biscoitos orgânicos Tem marcas agora No mercado Com embalagens individuais Pequenininhas Que é adequada A quantidade adequada Para o consumo As crianças na forma orgânica Com aveia Com gergelim Você começar A estar introduzindo Isso na alimentação E sempre colocar Associado uma fruta E uma porção de proteína Gustavo e o Hendrix Anotaram as dicas Da nutricionista E aprenderam a lição É, Gugu Não tem jeito Para crescer saudável Tem que comer frutas e verduras E legumes também na Riga Todos os dias Mas hoje É dia de brincadeira Que tal Um passeio no zoológico? Eu adoro animais Sabia, Gugu Que as crianças Precisam ter contato Com animais Na minha casa Eu tenho dois gatos Mas animais Que os nossos amigos Foram visitar Não dá para levar para casa Olá, meu nome é Miyuki Você sabia Que é quem Enrolar mais um zoológico? Aqui no sétimo A criança pode entrar em contato Com a natureza A turma do Milk e do Jonas Ficaram à vontade E a primeira curiosidade foi? Aqui tem onça? Tem sim Aqui nós temos duas espécies De onça diferentes Me mostra? Com certeza Vamos lá O soldado Martins Virou amigo da criançada E respondeu todas as perguntas Não Não Eu já fiz Eu só vi Eu tô bem Eu tô bem E leão? Leão não Só tem animais Quantos animais tem aqui no zoológico? Bem, aqui nós temos cerca de 150 animais Isso dividido em aproximadamente 25 espécies diferentes Onde vocês alimentam os animais? Bem, depende do animal. Via de regra, pelo menos as aves, nós alimentamos uma vez por dia, geralmente antes de meio-dia. E já as onças, por exemplo, nós alimentamos em dias alternados, ou seja, um dia sim, outro não. Por que a gente faz isso? Porque se nós alimentarmos todos os dias, elas vão ficar muito gordas e vai ser prejudicial à saúde dela. Palma, pata, pé, 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 essa é a dança dos bichos. A criançada se divertiu muito e conheceu todos os animais do zoológico. Essa é a dança dos bichos, palma, pata, pé, pé, pé. Quando a criança vem aqui, o que ela não pode fazer? Bem, nós sempre recomendamos que as crianças, o público em geral, não coloquem a mão nas telas, para que não ocorram acidentes. E também a gente pede que façam silêncio. Por quê? Porque a maior parte desses animais, se não todos, eles já foram vítimas de maus tratos, tá? E quando fazem muito barulho, quando gritam, qualquer espécie de barulho excessivo, eles acabam se estressando, muitos se escondem, outros ficam agitados e ficam se batendo nas telas. Essa é a dança dos bichos. E aí, que bicho você é? É gato ou cachorro? Levanta a mão quem gostou de vir aqui. Eu! E qual foi o animal que vocês mais gostaram? Eu gostei de tacharé. 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 E onde é que fica o zoológico? No chão de corins. Que bicho você é? Essa é a dança dos bichos. Palma, pata, pé, pé, pé. Essa é a dança dos bichos. E aí, que bicho você é? Criança, adora brincar. Em qualquer lugar. O importante é se divertir. Um ótimo dia das crianças pra vocês. Continue no canal 2. Agora vem nosso personagem favorito. O Menino Maluquinho. Tchau! Ele não pode parar O trem da alegria faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar Piuí, 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 apacaxi Choque, 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 choque por aí Piuí, 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 apacaxi Hoje é 25 de dezembro Data que celebramos o nascimento de Jesus Cristo E pra criançada Uma data que reúne a família E traz um velho amigo O Papai Noel Você vai entender direitinho O que o nascimento de Jesus Tem a ver com o Papai Noel Sabe por que? Nós entrevistamos O próprio bom velhinho Atenção, criançada O Criança Repórter de Natal Está no ar Piuí, 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 apacaxi Choque, 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 choque E por aí Piuí Piuí, 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 apacaxi Choque, 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 choque E por aí Piuí O Papai Noel é muito legal O Daniel com a barba branca Com as renas dele Com o cabelo branco E se viria um homem Papai Noel E uma mulher Mamãe Noel E a fama, aliás Que o rei era de Jesus Mas ele ainda era bebê Com as regras de Papai Noel E o papai Feliz Natal Final de ano significa muita coisa Inclusive a despedida De mais um ano de estudos Na escola que vamos conhecer Um grupo muito especial Desenvolveu um projeto Para estimular a leitura Nas crianças Oi, meu nome é Ada Vamos conhecer A minha escola Menin Jesus de Praga Teremos um dia bem especial Você vai conhecer o jornalzinho Unidone Lê A gente vai colocar aqui novamente O jornal Porque o pessoal da TV Está aqui para filmar esse momento Bom dia Está começando o jornal Unidone Lê Oi Essa é a minha sala Vamos conversar com a professora Solange Professora, como surgiu o bicho alfabeto? O bichinho alfabeto Ele surgiu como o mascote Do projeto Unidone Lê Ele é um símbolo da escrita Porque ele é o alfabeto Cada letrinha dele Tem uma letra E o projeto Ele surgiu Na necessidade De dar um significado Para a escrita As crianças Precisavam compreender Como surgiu a escrita E daí nós Trabalhamos A história da escrita Desde a pintura rupestre Até hoje Luiz, como surgiu a escrita? Com desenho Desenho na caverna Esse aqui é o papiro Dos egípcios Essa aqui é a pedra dos egípcios Me mostra seus exemplos Como é que você fez Fiz escrevendo Pensando na minha cabeça E a tia me ajudou Aí minha colega também fez Se ele colhe o que você mais gosta de... De ler Por quê? Porque eu gosto de ler Vamos falar agora com a professora Andréia Que vai falar da mudança com os alunos A mudança foi muito fantástica Em relação à frequência deles Porque a partir do momento Que a gente começou a trabalhar esse projeto Eles se interessaram mais Para estar na escola Porque o nosso projeto Que a gente está desenvolvendo É sobre a escrita e sobre a leitura Então eles ficaram com muita vontade De ler, de escrever De fazer vários tipos de atividade Então pra mim foi muito gratificante Porque os alunos sempre estevam presentes Em todas as nossas atividades Eles não faltaram E foi muito boa essa apresentação Do nosso projeto Muito bem Então a gente está me defendendo Espero que goste da minha escola Feliz Natal pra todo mundo Mas hoje é Natal Vamos assistir uma historinha Sobre o verdadeiro significado do Natal Isso Guga Essa parte é muito importante Vamos ouvir agora A história O Nascimento de Jesus Maria morava em Nazaré Certo dia Durante suas orações O anjo Gabriel Apareceu-lhe E disse Maria Deus a escolheu Para ser a mãe do Salvador Seu nome Será Jesus Maravilhada Maria disse Anjo Gabriel Como posso ser mãe Se ainda não sou casada O bebê será santo Será chamado De filho de Deus Porque o Espírito Santo Virá sobre ele Explicou a ela Então Maria disse Seja feita A vontade do Senhor O noivo de Maria Era José O carpinteiro Ele dormia Quando o anjo Gabriel Apareceu em sonho Dizendo O filho de Deus Está para nascer Maria Sua noiva Será a sua mãe Case-se com ela E crie o menino Com o seu filho Maria ficou grávida E José Casou-se com ela De acordo Com a vontade De Deus O imperador César Augusto Ordenou um censo Naquele ano Todos deveriam Registrar-se Na cidade Onde nasceram José e Maria Eram da cidade De Belém E para lá Viajaram O caminho Era distante Quando chegaram em Belém Maria estava cansada E José Precisava hospedá-la Não havia mais lugar Em nenhuma hospedaria Eles passaram a noite Numa estrebaria Rodeados por animais Nessa noite Maria deu à luz Seu filho O menino Jesus Nasceu Entre os animais Maria o envolveu E colocou-o Numa manjedoura Esse é um ato Inesquecível O céu brilhou Com uma luz especial O anjo do Senhor Apareceu E disse Hoje em Belém Nasceu O Salvador Os pastores Corriam para Belém A procura do recém-nascido Havia anjos Por toda a parte Era festa No céu José, Maria e Jesus Continuavam Na estrebaria Viajante De toda a parte Para adorar O menino Jesus No oriente Três magos Viram uma estrela De brilho diferente Era o sinal Que aguardavam O filho de Deus Havia nascido Acompanharam Uma estrela Que o servia De guia Até chegarem Onde o menino Dormia O menino Jesus Estava com sua mãe E José Adoraram-no E presentearam E presentearam Com ouro Incenso E mirra Herodes Era o rei De Israel Naqueles dias Quando ele soube Do nascimento De Jesus Pelos magos Do oriente Ficou cheio De ciúmes Sem raciocinar Mandou matar Todos os meninos Em Belém De dois anos Para baixo José foi avisado Desta tragédia Por um anjo Do Senhor José fugiu Com Maria Levando Jesus Para o Egito Eles ficaram lá Até a morte Do rei O anjo do Senhor Voltou a aparecer Em sonho Para José E disse que Jesus Já podia voltar Para Israel Herodes Que queria matá-lo Não existia mais José Maria E Jesus Sempre protegidos Por um anjo De Deus Viajaram E foram morar Na cidade De Nazaré Por isso Ele foi chamado De Nazareno Ou Jesus De Nazaré Nossa, Guga Que história bonita Até me emocionei Calma na rime Que ainda tem Muito mais No próximo bloco Bateu o sino Na matriz Com amor E muita paz A gente é feliz Papai Noel Chegou Trazendo Muito amor Meu presente Está aqui E por você O meu coração Feliz Natal A babá dele é branco Deixa eu te falar Tu sabe alguma história De Papai Noel Eu não sei Dá presente pra gente Coloque a casa Com vilanda Coloque a luz Na baranda Latarita Porque eu fui Belenite Feliz Natal Vocês perceberam Como a cidade Está bonita? Eu percebi Tudo está iluminado E lindo Sabia Que uma boa parte Dos enfeitos São feitos Com materiais recicláveis? Tipo aquela árvore De Natal Lá na praça? Isso mesmo Confere só O que a Fabiane E a Júlia Encontraram por aí A alegria do Natal Deixa tudo mais bonito As pessoas As casas As cidades E olha só Quanta luz Um dos símbolos De Natal São as árvores E a cidade Tem uma mais linda Que a outra Olha essa Feita com a doação De garrafas pets Ela tem 17 metros De altura Muito legal Não é? Fala um pouquinho O que você achou Interessante na árvore O que você gostou Nela Que ela é grande Que ela brilha Fala o que você acha Bonita O que você acha O que eu achei mais interessante Foi esses pisca-pisca E a estrela também Enfeites para essa árvore É o que não falta E presente para a mamãe O papai E o irmãozinho Também não Confere a nossa super dica Guirlanda de Natal Boa opção Para presentear a vovó Que sempre enfeita Todos os cantos da casa Anjinhos Que tal dar Um desses presentes Para a mamãe Ou para o papai Eles lembrarão de você Afinal Assim como eu Você também deve ser um anjinho Boneco de neve Que tal presentear Seu irmão Com um boneco de neve Que não derrete Nesse sol quente De boa vista Gente Olha essa árvore Enfeitada com bombons E tem também De vários tamanhos Elas são ótimas Para enfeitar E para presentear Nesse Natal Gostaram das dicas Criançada Melhor que todos Os presentes Embaixo da árvore São uma família Feliz e reunida Não é? Feliz Natal Papai Noel Fabiane E Júlia Para o Criança Repórter Feliz Natal Natal Guga Que tal a gente viajar Até o Polo Norte? Como assim, Marrinho? Quando eu contar até três Você vai rodar as cadeiras E jogar o pó mágico Das renas do Papai Noel Uhul Então vamos lá Atenção Um Dois Três E Papai Noel E vamos lá Oi, Guga Já chegamos É mesmo Aqui é a casa do Papai Noel Olha lá ele Dessa vez ele não escapa Vamos se tramistar O Papai Noel Então vamos Vamos? Oi, Papai Noel Olá, Papai Noel Que alegria ver você Oh, 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 oh Olá Que satisfação Que desejo a vocês, criançada Papai Noel Nós desejamos fazer Uma entrevista bem bacana com você Vamos lá Como o senhor entrega Tantos presentes Em uma só noite? É porque Papai Noel Tem mágica, né? Ele tem mágica E sai pela rua E casa em casa Entregando os presentes Às crianças, entendeu? Mas dá tempo Papai sabe fazer, certo? Papai Noel Eu acho muito engraçada Essa roupa Ela também serve Para você dormir? Também serve Se quiser dormir Dorma com ela também Entendeu? Certo? É bom Eu ligo Papai Noel De dia e de noite Porque é fantasia Papai Noel É ele, Papai Noel Ele sente muito bem Com você Não é só fantasia Quantos assistentes Você tem? Assistentes? São oito Para me ajudar São oito assistentes Papai Noel A minha mãe disse Que não pode comprar Muitos presentes Pedir muitos presentes Caros para você Isso é verdade? Não Papai Noel Pode Ele pode tudo Pode pedir a quantidade Que quiser Porque ele tem a facazinha dele Entendeu? Então a Papai Noel Manda fazer o ano todo Muitos presentes Para você Entendeu? Para sempre sobrar Tá bom? Uhum O seu treinor Hum Ele é tão rápido assim Para percorrer o mundo inteiro? É Ele voa, né? Eu vi o Papai Noel Já assistiu o Papai Noel voando Só que Eu disse Eu pensava Que era tão rápido Que pegava fogo As vezes Não Pegava fogo não Pegava fogo não Tá tudo certo Tudo Papai Noel Apera é bem feito Não pega fogo não Tá bom? Papai Noel Hum Esse ano Você vai Será conseguir É Entregar todos Os experimentos No Unico? Vou entregar O ano todinho O ano todo No mês todo No mês de dezembro Entregar muitos presentes Às crianças Para ficar contentes Sabe? Porque a alegria Da criança É ganhar um presente Né? Então o Papai Noel Não pode deixar Sem dar esses presentes Às crianças Certo? Uhum O que acontece Se o senhor Se aposenta? O Papai Noel É o seguinte O Papai Noel Não se aposenta Ele tá sempre velhinho Sempre andando devagarzinho Mas faz sempre Para as crianças Entendeu? Por causa da magia? É Por causa da magia O Papai Noel Quantos anos você tem? Eu? O Papai eu até esqueci Deve ter uns cento Poucos anos Cento e vinte Por aí assim Você vive tantos anos assim? O Papai Noel Sempre tem que viver Muitos anos Tem que estar sempre Com as crianças Entendeu? Eu já vi um filme Que você tem um irmão mau É verdade? Tem o que? Que você tem um irmão mau Irmão mau? Irmão mau? Eu acho que Pelo inventário Não tem irmão mau Não Ao contrário O Papai Noel Tem muitos irmãos Bom Entendeu? Certo? Então tudo muito bonzinho Nerminão O Papai Noel O Papai Noel Dizem que o seu nome É Nicolau Isso é verdade? Sempre foi Nicolau Entendeu? Porque eu na época A história do Papai Noel O Papai Noel Eu era muito rico Eu era muito rico Hoje nasceu Eu dou prazer Até hoje Eu dou prazer As crianças Eu era muito rico Gostava de criança Pobrezinha Entendeu? Eu vi o seu afim As crianças Pobrezinha E meus filhos Tinha tudo Então eu pensei Eu dou prazer Até hoje Entendeu? Até por isso Eu sou Óculos É de ouro Aqui do lado É De ouro De ouro Papai Noel E o Papai Noel Por que o seu apenido É Papai Noel? Porque é papai, né? Papai Noel Não fiquei dizendo Papai Noel É Papai Noel Do mundo Todas as crianças Que tem no mundo todo Entendeu? Obrigada Papai Noel Por nos receber aqui Obrigada pela entrevista O senhor foi muito legal Muito obrigado Eu gosto muito das crianças E gosto de vocês Tá bom? Então Papai Noel Vai ter que sair Ho 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 Natal Tô feliz Natal Guga Sabia que qualquer pessoa Pode ser o Papai Noel De alguém? É só adotar uma cartinha Lá nos correios Todos os anos Várias crianças escrevem Pedindo alguma coisa de presente Vamos entender melhor Na matéria feita por uma turma Que vocês já conhecem Aperta o play, Max Como é que é? Nós vamos aqui no correio Para adotar uma cartinha De uma criança carente Vamos Olha, presente Bicicleta também Maneiro Legal, cara Legal De quem trouxe essa cartinha? Essas cartinhas são as crianças Que escreveram para o Papai Noel Elas querem um presente Então elas escrevem uma cartinha Para o Papai Noel E mandam para cá Para os correios Quem pode ajudar o Papai Noel A atender essas cartinhas? Todo mundo pode ajudar Você pode ajudar Sua mãe, seu pai Todo mundo Qualquer pessoa pode vir aqui Nos correios Ler uma cartinha E ajudar o Papai Noel Dando um presente Para uma criança carente Tem muita gente que está aqui? Tem sim Tem muita gente vindo aqui Lendo cartinha Entregando presentes Já chegaram alguns presentes E em breve As crianças vão receber Os seus presentes em casa Das mãos do Papai Noel Já que vocês me perguntaram tanto Agora eu quero fazer uma pergunta Para vocês Vocês querem ajudar o Papai Noel A comprar um presentinho Para a criança carente? Valeu! Ele sabe que hoje é dia de Natal Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Porque os presentes Eu sei Coneca Eu achei Agora vamos sair Para comprar um presente O que é que nós cantamos Tão felizes no quintal É porque nós já sabemos Que hoje é dia de Natal O que é que nós cantamos Tão felizes no quintal É porque nós já sabemos Que hoje é dia de Natal Feliz Natal para todos! Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Mas como é que Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico Seja pobre O velhinho Sempre vem Feliz Natal! O Criança Repórter de Natal Vai ficar por aqui Lembrando, criançada Que Natal É o momento de celebrar com o mundo E de agradecer a Deus por tudo Feliz Natal! Ho, ho, ho! Tchau! É Natal, é Natal Noite de Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal Noite de final A paz do lado do céu Hoje é o Natal Tonto, 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 tonto Ho, 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 ho